Superação, fé e muita luta, pois não foi fácil pra mim chegar Andava de apela na quebrada, e ela só vinha debochar Mas hoje tá tudo mudado, é de poder de que nós cai pro bailão Tô dando tchau pro sofrimento, bem vindo vida nova Tá tudo de bom, e pra aqueles recalcado, e só gostava de criticar Pois minha fé foi bem maior e sua inveja não conseguiu me alcançar Então, bola mais um, é fogo na planta, o big man produziu e estourou Os menor, que saiu da favela, mata e morre por ela Olha onde os meninos chegou Chegou Superação, fé e muita luta, pois não foi fácil pra mim chegar Andava de apela na quebrada, e ela só vinha debochar Mas hoje tá tudo mudado, é de poder de que nós cai pro bailão Tô dando tchau pro sofrimento, bem vindo vida nova Tá tudo de bom, e pra aqueles recalcado, e só gostava de criticar Pois minha fé foi bem maior e sua inveja não conseguiu me alcançar Então, bola mais um, é fogo na planta, o big man produziu e estourou Os menor, que saiu da favela, mata e morre por ela Olha onde os meninos chegou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau